É uma situação até engraçada, né? Porque o Atlético está na final do Campeonato Mineiro, mas o torcedor não tá tão entusiasmado, o torcedor não festejou tanto, porque o torcedor ficou preocupado. Ontem, eh, o torcedor ficou preocupado com o que viu, imaginava que o Atlético ia passar pra final de uma maneira mais tranquila e com um desempenho melhor. Essa é a grande questão, né? Já pensando lá na frente, o torcedor do Atlético encara o Campeonato Mineiro como uma obrigação e pensa lá na frente através do desempenho. O Atlético chega na final e o próprio Hulk disse isso ontem em coletivo, que o time que mais jogou, que jogou melhor o Campeonato Mineiro foi o América, mas ele tá fora e o Atlético chega e chega com uma campanha que oscila muito, né? São três derrotas, perdeu o patrocinense pra Cruzeiro, pra América, empatou com o Tom Benza, empatou com a América na primeira fase. Então, assim, cria realmente pro torcedor um pé atrás em relação ao que pode acontecer no restante da temporada. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Tenho certeza que serão dois jogos complicadíssimos, complicadíssimos pro Atlético. E se jogar o que jogou ontem, não ganha o Campeonato Mineiro. Sinceramente, não passa pelo Cruzeiro e corre o sério risco de perder até os dois jogos, porque o que o Atlético jogou no primeiro tempo ontem, né? A estratégia do Filipão durou, talvez, quatro minutos. Até entendi ele não colocar o Alisson e optar pelo Alan Franco, mas poxa, tomar um gol de cara como tomou, isso desestrutura qualquer time, né? E aí a gente vê várias situações que realmente, depois vocês podem até debater aí, que me chamaram a atenção. Primeiro tempo, Paulinho jogando aberto pela direita, longe do Hulk, uma dificuldade dos dois terem uma conexão. O Atlético não chegou nenhuma vez pela esquerda no primeiro tempo, né? Não criou nenhum tipo de problema, assim, né? Pro pro América no primeiro tempo e ainda saiu barato, perder só de um a zero no primeiro tempo, com direita a bola na trave, enfim, eu achei o Atlético um time muito estático, sem criatividade no primeiro tempo e depois que o Rubens entrou, melhorou a situação. Então, e contrariando o que o Filipão acha, eu penso que o Rubens já tem que ser titulado o Atlético, Igor Gomes pra mim é um bom jogador, mas não dá, não tá acertando, não tá conseguindo achar o lugar dele, o Scarpa ainda tá devendo, deu uma melhorada, mas Matheus é preocupante e tomara que nessas duas semanas o Filipão consiga resolver os problemas que ele tem.